Música Ouçam longe, sons de lutas, grados de batalha É a terra envolta em guerra de pecado e dor Mas as coisas deste mundo já não me perturbam Pois habito em terra de bela Vivo alto da montanha, sob um sal de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia nesse bom ano do céu Pois habito em terra de bela Lá distante a tempestade ruge sobre o mundo Dúvidas, temores, gração em todo lugar Mas estou bem firme na palavra de meu Deus Pois habito em terra de bela Vivo alto da montanha, sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia Esse bom maná do céu Pois habito em terra de bela Nem as nuvens mais escuras podem assustar-me Eu não temo, pois seguro estou nas mãos de Deus Vivo a luz do sol e da presença de meu Rei Pois habito em terra de bela Vivo alto da montanha, sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia Esse bom maná do céu Pois habito em terra de bela Quanto aqui eu vejo de meu Deus as maravilhas Quero dormir silente, adoro em contemplação Contendo o seu amor e a grande salvação Pois habito em terra de bela Vivo alto da montanha, sob um céu de puro azul Junto a fonte de águas vivas que nunca secará E me alimento cada dia Esse bom maná do céu Pois habito em terra de bela Tentando o seu amor e a grande salvação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto